Eu acho ela bem interessante, porque muitas vezes a gente gostaria de contribuir, gostaria de reclamar alguma coisa, sugerir, e as ferramentas que tinham anteriormente, os canais que tinham, eram de um difícil acesso, porque às vezes até demanda de tempo e coisa que a gente não tem. Agora esse aqui é mais fácil, porque tu tem o computador, tu tem o teu Facebook, tu pode acessar e eu vi que é bem fácil, não é nada difícil. O povo participe, essa gabinete digital de olho nas obras, é bom porque a gente pode acompanhar o funcionamento, porque o andamento está, eu mesmo passo seguido pela 118, só que claro, a gente vai olhando, tu vê que é uma obra complexa, e às vezes a gente pensa que vai ser rápido, muito rápido, está sendo rápido devido à complexidade da obra, mas segundo aquilo que o governador falou, eu creio que vai ser realmente concluído no tempo que ele falou, então eu tenho visto o que estão fazendo, claro, viadutos e coisas assim, isso deve ter um tempo, porque tudo acaba se ligando, é como um quebra-cabeça que vai se montando, então daqui a um tempo a gente poderá ver essa via pronta e tantas outras para desafogar o trânsito, que realmente está bem caótico.